As igrejas destroem as casas, inundam e carregam os fluidos, deixam as pessoas sem nada. É tão triste. Pior é que eles vêm os indivíduos que perseguem com a força das águas. Então, é para sentir medo quando a tempestade se aproxima? Sim, a tempestade vai ter um caso de medo. Mas não precisamos ficar desesperados. Por que ficamos juntos, Ele nos protegerá. Ao longo da tempestade, eu me lembro da história dos discípulos de Jesus. 2. 6 8